Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Caixa Tem. Veja quem pode receber até R$ 3 mil via aplicativo. Pessoas que empreendem ou desejam empreender, assim como microempreendedores individuais, MEIs, podem solicitar o novo microcrédito da Caixa Econômica Federal. Segundo o presidente da instituição, Pedro Guimarães, o serviço deve contemplar mais de 40 milhões de pessoas. No entanto, é importante salientar que as condições para ambos os grupos são diferentes. Confira mais a seguir. Solicitação do serviço para pessoas que empreendem ou desejam empreender. O empréstimo deve ser solicitado por meio do aplicativo Caixa Tem. Para microempreendedores individuais, MEIs obrigatoriamente, os pequenos empreendedores devem comparecer nas agências da Caixa para solicitar o crédito. Contudo, segundo Guimarães, a instituição já está trabalhando para possibilitar a contratação do microcrédito por MEIs pelo Caixa Tem. Taxa de juros para pessoas que empreendem ou desejam empreender. A taxa de juros parte de 1,95%. Para microempreendedores individuais, MEIs a taxa de juros é um pouco maior, a partir de 1,99%. Valor para contratação para pessoas que empreendem ou desejam empreender. Será possível contratar um valor de R$ 300 a R$ 1.000. Para microempreendedores individuais, MEIs está disponível para solicitação uma quantia que varia de R$ 1.500 a R$ 3.000. Parcelamento Ambos os grupos poderão parcelar a sua dívida em até 24 vezes, ou seja, dois anos. Pessoas com o nome sujo podem contratar o microcrédito. Um dos objetivos do novo serviço é justamente favorecer as pessoas que estão negativadas. Nome sujo, a ter acesso a um empréstimo, considerando que pelos procedimentos comuns oferecidos no mercado a liberação seria improvável. Além disso, o novo serviço também ajudará os trabalhadores informais a se formalizarem. Quando o dinheiro pode ser sacado? Conforme informado, o saque de até R$ 1.000 do FGTS estará liberado a partir do dia 20 de abril, para nascidos em janeiro. Segundo o calendário, os saques continuarão sendo liberados até 15 de junho, para nascidos em dezembro. Todos os grupos poderão sacar até dezembro, de acordo com informações do governo federal. Veja o cronograma. Nascidos em janeiro, 20 de abril nascidos em fevereiro, 30 de abril nascidos em março, 4 de maio nascidos em abril, 11 de maio nascidos em maio, 14 de maio nascidos em junho, 18 de maio nascidos em julho, 21 de maio nascidos em agosto, 25 de maio nascidos em setembro, 28 de maio nascidos em outubro, 1 de junho nascidos em novembro, 8 de junho nascidos em dezembro. 15 de junho é importante lembrar que os trabalhadores não são obrigados a realizar o saque do FGTS, mas caso não queiram aproveitar a oportunidade, só poderão realizar o saque em situações específicas previstas em lei. Sobre o FGTS todo trabalhador formal, ou seja, com carteira assinada tem direito de recorrer ao FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O fundo foi criado justamente para proteger o assalariado de uma possível demissão sem justa causa, porém também pode ser sacado em outras ocasiões. O FGTS é vinculado a cada conta criada por meio de um novo contrato de trabalho. Dessa maneira, o proletário pode ter mais de uma conta de FGTS em seu nome, dependendo de quantos trabalhos formais diferentes já tenha exercido durante a vida. São vários os outros fatores que habilitam o resgate do Fundo de Garantia. Além da perda do emprego sem uma justa causa, esses fatores podem ser também no caso de rescisão por acordo entre empregador e empregado, para compra da casa própria, para complementar pagamento de imóvel comprado através de consórcio, para complementar pagamento de imóvel financiado. Pelo SFH, Sistema Financeiro de Habitação, rescisão por término de contrato por prazo determinado, por fechamento da empresa, vale em caso de extinção parcial ou total da empresa ou estabelecimento. Recisão. Por culpa recíproca, empregador e empregado, ou por força maior, se a empresa é atingida por um incêndio ou enchente, por exemplo, rescisão por aposentadoria. Em caso de desastres naturais, como enchentes ou vendavais, ser um trabalhador avulso, empregado através de uma entidade de classe, fica suspenso por período igual ou superior a 90 dias. Para trabalhadores quem tem 70 anos ou mais, trabalhadores ou dependentes portadores de HV, trabalhadores ou dependentes diagnosticados com câncer, trabalhadores ou dependentes que estejam em estágio terminal por causa de uma doença grave, empregados que ficam três anos seguidos ou mais sem trabalhar com carteira assinada, em caso de falecimento do titular. Os dependentes e herdeiros judicialmente reconhecidos podem efetuar o saque-saque-aniversário. Obrigado. 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 Obrigado.